Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti, bem vindos a minha cozinha. Hoje nós temos uma receita, uma receita pra lá de especial. Hoje, relembrando a desenhos infantis, hoje nós vamos fazer um Ratatouille. Quem não lembra daquele ratinho cozinheiro? Que é uma gracinha. Então, hoje nós vamos fazer um Ratatouille muito especial. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar aquela mensagem que é muito gratificante, aquela sugestão, que também vale a pena e é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então, vamos aos ingredientes da nossa Ratatouille. 2 abobrinhas fatiadas em rodelas 2 pimentões vermelhos 1 pimentão amarelo 3 cebolas fatiadas em rodelas 3 batatas fatiadas em rodelas 2 barinjelas fatiadas em rodelas 4 tomates fatiados em rodelas Ervas frescas de tomilho, manjericão e alecrim 150 ml de azeite extra virgem 50 ml de vinagre balsâmico 50 ml de vinagre de álcool 3 folhas de louro 3 dentes de alho picadinho Pimenta do reino Pimenta do reino moída a gosto Sal a gosto 2 cebolas picadinhas E 4 tomates pelados A receita de como despelar o tomate está na descrição do vídeo e no link acima. Então pessoal, iniciando a nossa receita nós vamos queimar o nosso pimentão para descascá-lo porque ele servirá como base do nosso molho Então vamos acender o fogo e vamos controlando o cozimento dele aqui no fogo porque eu quero a pele dele bem queimada para quando formos descascar ficar mais fácil Então vamos lá Observem pessoal que a camada a pele do nosso pimentão ela vai começando a queimar aí nós vamos controlando ela que é o fogo Ok? Então vamos lá Quando ela estiver bem queimadinha a gente volta Então pessoal como nós temos espaço na nossa trempe aqui vamos colocar mais um pimentão aqui e vamos fazer o mesmo processo então vai adiantar o nosso processo de cozimento Então vamos lá Então pessoal observem que eles estão no processo de cozimento de coxão Então já tem um pimentão pronto Olha aqui ó Massinho Então esse pimentão já vou colocar num saco plástico Vou colocar num saco plástico e vou enrolar ó pra que ele abafe e comece a soltar seus líquidos e esfrie e fique mais fácil da gente descascá-lo Então vamos deixando aqui e vamos fazer isso também com os demais Ok? Ó Esse aqui está quase no ponto também Faz uma sujeirinha mas isso é normal Então vamos continuar Então pessoal já vou tirar mais um pimentão Ó E já vou colocar no saco plástico Enrolar E deixar esfriando E quando terminarmos esse último nós já vamos pro próximo passo que é descascar os nossos pimentões Ok? Então vamos lá Então pessoal Passado 10 minutos que o nosso pimentão está descansando vamos desembalar Ó Tá bem cozidinho Agora ó nós vamos tirar essa pele queimada Olha aqui Tá observando? Tá dando pra ver legal aqui? Ó Nós vamos raspando aqui ó com uma ponta de faca ó e vamos tirar toda essa pele escura Tá vendo pessoal? Então vamos acabar de tirar toda essa pele escura e voltamos vamos lá Então pessoal depois de limparmos ó o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso pimentão vamos tirar esse talinho aqui que é o a pontinha dele aqui que ela a gente descarta abrimos vamos raspar ó toda a semente e vamos descartar essa semente também essa parte branca também ó essa película branca ela também sai ó e o pimentão vai ficando limpinho isso aqui é um processo de coxão que deixa o sabor do pimentão mais intenso quando estivermos fazendo o nosso molho a nossa base do ratatouille vai dar um sabor todo especial observem nossa nossa lâmina de pimentão já está bem limpinha ó podemos tirar só mais um pouquinho aqui e agora o que a gente faz? a gente vai picar o nosso pimentão tirar essa semente que estava no dedo vamos picando ó bem macio e vamos picar grosseiramente mesmo aqui ele vai para cozimento ok e agora nós vamos fazer esse processo aqui com os demais pimentões que já estão esfriando e voltamos ok então vamos lá então pessoal os nossos pimentões ficaram prontos ó que maravilha agora nós vamos fazer picar os nossos tomates aqui observem eu já deixei um tomate pelado você pode comprar também a lata de tomate pelate em supermercado está saindo está saindo a lata aproximadamente 12 15 reais aqui você coloca água fervente faz um x no tomate coloca ele na água fervente e ele vai soltando tem o vídeo no nosso canal vou deixar o link desse vídeo para vocês observarem acompanharem e agora o que nós vamos fazer o nosso tomate pelate já está pronto nós vamos picá-lo ó aqui ele está com semente mesmo ó nós vamos picá-lo grosseiramente ó vamos reservando também é a base do nosso molho ok ó vamos picando grosseiramente reservando ó finalizando aqui ó falta mais um tomate ó agora pessoal o que nós vamos fazer nós vamos começar a fazer o nosso molho ok aí a gente volta demonstrando como vai ficar o nosso molho vamos lá então pessoal panela ao fogo vamos acrescentar o nosso azeite junto com o nosso azeite nós já vamos acrescentar nossas cebolas o chadinho da nossa cebola vamos acrescentar também o nosso alho e agora vamos deixar cozinhando aqui até essa cebola ficar transparente e o nosso alho ficar douradinho então vamos lá então pessoal agora o que nós vamos fazer acrescentar os nossos tomates e vamos acrescentar o nosso pimentão vamos mexer para absorver todos os sabores ó agora pessoal o que nós vamos fazer acrescentar os nossos temperos três folhinhas de louro nós vamos colocar o nosso manjericão vamos acrescentar o nosso alecrim vamos colocar uma pitada de pimenta do reino é a gosto tá pessoal e vamos colocar sal que também é a gosto aí depois nós vamos provar o ponto do sal e ver se precisamos colocar mais sal na nossa receita ó vamos misturar e agora o que nós vamos fazer aqui pessoal deixar cozinhando reduzir esse tomate deixar ele bem macinho com pimentão aí depois nós voltamos processando esse molho vamos lá então pessoal nossa base do nosso molho já está cozidinha vamos apagar o fogo vamos tirar as nossas folhinhas de louro porque na hora que processarmos não fique pedacinhos de louro ok cadê o outro ó está bem cozidinho tiramos a outra folhinha agora pessoal vamos deixar o nosso molho esfriar um pouquinho e voltamos processando essa maravilha vamos lá então pessoal agora vamos processar o nosso molho vamos lá ó agora pessoal quando terminarmos de processá-lo a gente volta mostrando o resultado do nosso molho ok então vamos lá então pessoal finalizamos o nosso molho a nossa base observem que maravilha que textura ó olha pessoal que maravilha agora nós vamos para a próxima fase do nosso ratatouille ok então vamos lá vamos reservar esse molho e voltamos vamos lá então pessoal aqui estão os nossos legumes que nós vamos estar utilizando na nossa ratatouille aqui eu já deixei um bowl com água onde eu vou colocar vinagre agora pra que isso? pra quando picarmos o nosso a nossa berinjela a gente coloque as berinjelas aqui pra ela não escurecer a mesma coisa com as batatas ok então vamos lá vamos pegar primeiro uma berinjela vamos cortar o talinho dela vamos reservá-lo e aqui o que nós vamos fazer picar numa espessura ideal pra gente montar a nossa ratatouille ok a mesma coisa vamos deixar aqui a nossa berinjela vamos pegar a nossa abobrinha todas elas estão já higienizadas tá ok pessoal cortamos a pontinha e fazemos a mesma coisa ó procurando trabalhar sempre com a mesma espessura por isso que eu gosto de trabalhar com a faca ó observem a espessura completamente a mesma ó tá vendo pessoal então agora o que nós vamos fazer nós vamos picar todos os nossos legumes e voltamos vamos lá então pessoal legumes picados agora é a hora de prepararmos a nossa base onde vamos colocar os nossos ratatouille então vamos pegar o nosso molho já pronto e vamos fazer a nossa camada ó olha que maravilha de molho pessoal um aroma uma explosão de sabores ó vamos colocá-lo ó que maravilha agora pessoal o que nós vamos fazer nós vamos só dar mais uma espalhada aqui e vamos começar a montar o nosso ratatouille nós vamos pegar uma batata uma berinjela ó e vamos casando um tomate ó uma cebola e um uma abobrinha e vamos colocar na nossa base ó agora nós vamos fazer isso com todas elas e voltamos mostrando o final do preparo do nosso prato então pessoal ratatouille montada forno pré-aquecendo a 180 graus vamos tampar a nossa marinex e vamos levar ao forno durante 40 minutos quando tiver com 30 minutos a gente tira a tampa e deixa ela gratinando a parte superior para ela ficar um pouquinho dourada ficar aquele charme maravilhoso aí a gente volta vamos lá então pessoal enquanto nossa ratatouille está ao forno agora o que nós vamos fazer um molho de acompanhamento vamos utilizar azeite extra virgem vamos utilizar vinagre balsâmico vamos utilizar o nosso tomilho aqui nós vamos colocar folhinhas de tomilho nosso tomilho é fresco tá pessoal muito cuidado em usar muito tomilho porque ele tem um sabor muito presente então muito atento vamos colocar uma pitada de sal e vamos colocar uma pitada de pimenta do reino vamos mexer bem até ficar um molho bem homogêneo ó e aqui está pronto o preparo do nosso molho ó que maravilha agora para dar aquele charme na hora de servirmos o que nós vamos fazer vamos colocá-lo em nossa molheira ó e vamos aguardar a nossa ratatouille ficar pronta vamos lá então pessoal passados nossos 40 minutos nossa ratatouille está pronta agora vamos voltar com nosso prato montado e degustando essa maravilha vamos lá então pessoal agora é aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita primeiramente o nosso molho balsâmico com ervas ó olha pessoal que maravilha agora aquela melhor hora a hora de degustarmos o nosso ratatouille vamos partir e vamos degustar a nossa receita vamos lá que maravilha e bom apetite e aí pessoal o que acharam da nossa receita essa ratatouille levinha saudável uma maravilha uma explosão de sabores fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de terminarmos deixe seu like curta os nossos vídeos compartilhe os nossos vídeos deixe a sua sugestão a sua mensagem e nos sigam no facebook no instagram e no twitter ok muito obrigado até a próxima tchau tchau